E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como comprar produtos com desconto no Mercado Livre pela Black Friday Já entramos em novembro, mês de Black Friday e o Mercado Livre está cheio de promoções Eu vou acessar o site mercadolivre.com.br, logo na página principal, você vai encontrar os principais destaques Entre eles, desconto com Pix, é isso mesmo, para você que deseja comprar com Pix, vai encontrar centenas de promoções super especiais Vamos clicar aqui para verificar desconto com Pix Então vamos descer aqui um pouco a barra de rolagem Você vai analisar a vitrine de produtos e logo abaixo vai encontrar Off com Pix No caso deste produto, que é uma blusa, você ganha 5% E para o meu endereço, o Mercado Livre está oferecendo também o frete grátis Você pode também separar por categorias Logo à esquerda vai encontrar calçados, roupas, bolsas, esportes, fitness e por aí vai Selecione a sua E temos também por base em descontos Mais de 5% Off 10% Off 15% Off E por aí vai Vou selecionar por exemplo, mais de 25% Off Selecionei e ele apareceu aqui Resultado da busca de mais de 25% Off Então é só encontrar o seu produto preferido Seu presente de final de ano Vamos voltar na página principal do Mercado Livre Além do desconto com Pix, temos também 70% Off Você pode ganhar 100 reais de desconto Pode ganhar frete grátis Temos as ofertas Relâmpago E por aí vai Tem uma setinha à direita Vamos selecionar Temos também ofertas do dia Desconto no Mercado Crédito Para você que quer parcelar através do Mercado Livre Aliás, eu já fiz o vídeo aqui no canal Ensinando como utilizar o Mercado Crédito Do Mercado Livre Vou voltar aqui na setinha E vou escolher agora Até 70% Off Então estas são as ofertas mais que imperdíveis Olha só Celular Samsung Galaxy 799 reais Tá muito barato Temos aqui uma furadeira sem fio Por 158 reais Temos também notebook Fritadeira Bicicleta Tem de tudo O Black Friday 2022 Está excelente no Mercado Livre Lembrando que a esquerda Você pode filtrar por localização Limite de preço Vamos simular aí que você só tem 100 reais Então você vem aqui no máximo E altera para 100 Vai clicar aqui na setinha E pronto Ele já filtrou Todos os produtos aqui da página principal Não passam de 100 reais Vamos descer a barra de rolagem Então olha só Tem aqui um tapete Por 89,90 E ainda por cima Frete grátis Coquiteleira Suplemento Para você que treina Camisetas Tênis Tem de tudo Vou subir aqui a barra de rolagem E para você que deseja filtrar produtos Que estejam somente na Black Friday Vai habilitar aqui em cima E vai digitar o produto Marca O que desejar Como por exemplo Notebook E vai clicar aqui em pesquisar Então todos esses produtos Estão dentro Do plantão Black Friday Mercado Livre Bem legal né pessoal Espero que tenha ajudado a você Que quer comprar produtos Com desconto no Mercado Livre Pela Black Friday E se ficou alguma dúvida Pode deixar a sua mensagem Que eu respondo a todos Se curtiu Deixe o seu like Inscreva-se no canal Muito obrigado E até mais Tchau tchau Lembrando que temos o site DicasOnlineGratis.com.br Todo o conteúdo Fica lá armazenado É só acessar E se você gosta Do conteúdo do canal E deseja ajudar É só clicar aqui embaixo Em seja membro E se ficou alguma dúvida Do vídeo Pode deixar aqui abaixo Seu comentário Que eu respondo a todos Se curtiu Deixe o seu like Inscreva-se no canal Muito obrigado E até mais Tchau tchau E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti